Fala moçada, tudo belezinha, tudo joia, tudo tranquilo, é nóis outra vez, André Dias na área, e hoje moçada chegou o grande dia, o dia mais esperado por mim esse ano, na moral, que sufoco, chegou o dia de trocar a peça do câmbio do meu carro, graças a Deus, hoje é o dia, tô indo pra lá, acabei de deixar minha esposa aqui na faculdade, agora simbora lá pra doutor câmbio, abre sete e meia lá, mas eu não sei se Marquei sete e meia, mas eu não sei se é por hora de chegada lá, não sei como funciona, então, bora descer pra lá, rapaz, Deus abençoe que dê tudo certo, bora trocar essa peça, bora ser feliz, se Deus quiser vai dar tudo certo moçada, simbora comigo, bora trocar essa peça do câmbio, então é isso aí moçada, bora lá trocar a peça do câmbio, vou filmar o trajeto pra vocês um pouquinho aqui, lá a gente vai ver se consegue filmar lá a troca da peça lá pra vocês, tá bom? Simbora moçada, vem comigo Isso aí moçada, partiu, trocar a peça do carro, graças a Deus, isso aí moçada, passa aqui e botar uma gasolina, tá só o cheirinho aqui da gasolina, passa ali e botar uma gasolina assim, bora lá mexer nesse câmbio, vai descer, vai pensando que tá tudo certo Resolva o BO, aí o próximo passo é mexer no câmbio, trocar o óleo do câmbio e depois o próximo passo é mexer nessa suspensão, tá com as peças tudo compradas moçada, só preciso parar o carro pra mexer Hoje, já foi osso parar pra mexer hoje, porque a gente trabalha autônomo, complicado, um dia parado é um dia perdido, mas não tem jeito, semana que vem eu tenho que parar pra mexer nessa suspensão aqui Porque tá só o ouro, tô com os pneus novinhos lá pra colocar nele, mas não tem como colocar agora onde ele tá, porque se colocar agora vai comer de novo por dentro Esse pneu dianteiro aqui tá só a lixa, tá só no arame, mas não vou pôr os outros agora, porque se eu colocar eu sei que eu vou perder Então, só vou colocar depois que eu mexer nessa suspensão Você é moçada, já amanheceu meio nublado aqui em Campo Grande hoje, meio cinzento Esquisito, parecendo uma fumaça Encerração, a mistura de nebrina com fumaça, sei lá, de APC aqui Tá esquisito, a temperatura também baixou um pouquinho, tava 24 graus agorinho, agora já tá 22 Vai ficar o frente e frente chegarei, vou encostar aqui nos meus amigos aqui no posto FIC Vou botar uma gasosa aqui pra não poder chegar lá no Dr. Câmbio, senão ela não chega em lugar nenhum Bora lá Pois, gasolina é proibido de celular, então, bora abastecer Seu moçada, já estamos aqui abastecidos Caminho do Dr. Câmbio Só lembrando que segunda-feira tem um resultado aí, moçada A promoção lá da Comando 67 Da Caixa Misteriosa, hein Se você não for lá no Instagram da Comando 67 Oficial Comentar, corre lá e comenta Que ainda dá tempo ainda, hein Segunda-feira sabe o resultado Se embora, se embora Participar que só ganha quem participa Não custa nada pra você e você ainda pode ganhar prêmio, hein Se embora lá, moçada Você, moçada, bora, bora, bora Chegando aqui no centro Sendo a cidade morena Cidade linda e maravilhosa Campo grande do meu coração Isso aí, moçada Isso aí, moçada Moçada, esse prédio mais antigo assim, ó Aqui em Campo Grande tem muito Pode ver que as fachadas aqui a maioria são antigas Porque virou patrimônio aqui de Campo Grande, entendeu Tipo, patrimônio municipal Não sei como é que chama Sei que a pessoa pode reformar ele Né, mas não pode mudar os traços Que nem ali, ó Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó Ó que da hora, ó Foi reformado o prédio todinho Mas ele manteve os traços antigos, entendeu Ele não pode mudar esses traços aí É uma lei municipal que teve há tempos atrás aí Tinha um monte de fachada grandona Teve que tirar Do pequenininho as fachadas, tá vendo As letras das lojas do pequenininho Não pode mais ter aquelas letrona grandona que tinha Que nem ali, ó Tem só a marca A gente tinha um letreiro, tirou E os prédios pode ver que é tudo modelão antigo Só que você pode reformar Desde que você não mude os traços Não pode, tipo O cara não pode chegar aqui e derrubar E meter uma loja nova, entendeu É perigoso tomar uma multa Foi isso que me falaram, né É Se tiver algo de errado Dessa minha fala aqui Foi o que passaram pra mim Então eu tô falando errado Mas A princípio não pode mudar não, viu Se mudar Pode dar problema pra quem mexer Mas não sei se é tombado Que fala É uma coisa assim Sei que você pode mudar Você pode reformar Mas não pode mudar os traços E faz sentido, né Porque aqui no centro Tem muitos Muitos modelos Desses prédios bem antigos aí Reformados E mantiveram a mesma Mesma Os mesmos traços antigos Que nem esse aqui também, ó Bem reformado Os desenhos que terminaram Os cimentos, os negócios Tá tudo bem, ó Esse é o nosso campo grande E tem outros que tá precisando Uma reforminha, né Ó, sacadinha Tudo bonzão Bem antigo mesmo Olha ali, ó Bem antigão mesmo, ó Agora aqui, ó Esse aqui também, ó Da hora Chegamos aqui na Doutor Câmbio Esperar agora mexer Talvez podem gravar lá o processo Se o que tiver finalizado Nós voltamos outra vez Bora Levantando o baita aí na rampa já O voador daqui a pouquinho Vai ficar pronto Se Deus quiser, moçada É só acelerar É, moçada Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Tá estourado o retentor A bucha do câmbio Agora Vou contar pra vocês No final do vídeo O desfecho dessa história Ê, moçada Deu ruim demais Muito ruim mesmo Pensa num trem Olha Cabeça chega a estar doendo Acabou que foi lá trocar O retentor da peça lá Do câmbio lá É Aí detectou lá Que não é só Aquela retentorzinha Que ela tá dando a bucha Do câmbio ali Tem que trocar a bucha também E essa bucha Pra trocar Tem que abrir o câmbio E aí pra abrir o câmbio Quase, meus amigos Dezesseis mil e quinhentos reais Dezesseis e meio Pra trocar uma bucha Aí eu falei Cara, sem condições É fora da minha realidade É fora do meu universo Aí comecei a conversar Acabou com gente boa pra caralho Aí ele Pegou e falou Ó, bicho Vou tentar fazer pela primeira vez Se trocar sem abrir o câmbio Então Vamos ver se o cara tem a peça lá O cara foi e conseguiu a peça lá Diz que chega terça-feira E aí abaixou pra quatrocentos e cinquenta reais De mão de obra E ficou lindo Pra mim tá puxado Mas tá bem melhor Que dezesseis e meio Então Vamos ter que ficar na saga Aí até semana que vem Pra ver se dá certo Trocar sem abrir o câmbio Porque se não der certo Não sai daí Será o fim do Ford Fusion Para mim Porque Sinceramente Dezesseis mil e quinhentos Eu não tenho Não tenho condições De arrumar uma grana dessa Tão fácil Nem esse ano Eu acho que eu consigo levantar essa grana Então Vamos ver quem Deus prepara pra nós Espero que dê tudo certo Que a gente consiga trocar Na terça-feira Só essa puxa aí Por fora E que seja só isso Que pare de vazar Que a gente consiga Isso dessa troca aí Se Deus quiser Obrigado a cada um de vocês Pelo carinho dos comentários Pela presença nos vídeos aí Assistindo até agora Nossos vídeos aí Pela paciência Deus abençoe a cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço pra todos vocês E fui moçada Tchau Tchau Tchau